Oi! Seja muito bem-vindos ao novo lançamento da Builderall, que é o Cheetah Funnel Builder. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre as configurações de página. Quando você selecionar alguma página do seu funil, ou até mesmo escolher um diagrama todo pronto para você configurar o seu funil, e você clicar duas vezes em cima da sua página, vai abrir esse menu lateral, e você pode trocar o nome da sua página, colocar essa página como a sua homepage, a página principal do seu site, visualizar a página, ou seja, o tema desta página, você pode clicar em Preview. O tema da minha página é esse, você pode vir aqui e visualizar como que vai ficar essa página. Ou então você pode escolher outra página para ser a sua homepage, para ser a sua página modelo ao gerar o site. Eu vou vir aqui e escolher outra página. Nós temos os templates da Builderall, só vir aqui e selecionar o template. Ou você pode escolher os seus sites. Você vai procurar pelo seu site, o nome do seu site, esse aqui seria os meus sites, vou escolher um modelo, meu site teste. Aí ele vai carregar os dados do meu site, e eu posso vir aqui e escolher as páginas. Todas essas páginas estão dentro do meu site com esse nome. Meu site teste é o nome do meu site. Então você vai selecionar o seu site aqui, vai carregar as suas páginas, vou escolher um modelo, por exemplo, página venda do produto. Ou então tem os templates da Builderall, que aí você pode selecionar também. Escolher qual vai ser a página do seu site. Então eu vou vir aqui e salvar a alteração. Aí vai aparecer a página selecionada, chama-se venda do produto, que é a página que eu selecionei. E essas são as formas de configuração da página. São configurações simples e configurações básicas, mas que você tem essas opções. Então você pode visualizar o tema da página, colocar essa página como homepage, mudar o nome da página, ou então escolher uma outra página de outro site e trabalhar com ela. Qualquer dúvida, acesse o nosso suporte. Obrigada por assistir esse vídeo e eu te vejo num próximo tutorial.